Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do amor. E, a este respeito, o Papa dedica uma parte da exortação falando do matrimônio e da virgindade, afirmando que muitas pessoas que vivem sem se casar não só se dedicam à sua família de origem, mas muitas vezes realizam grandes serviços no seu círculo de amigos, na comunidade eclesial e na vida profissional. Muitos colocam os seus talentos também ao serviço da comunidade cristã, sob a forma de assistência caritativa e voluntariado. Temos ainda aqueles que não se casam, porque consagram a vida por amor de Cristo e dos irmãos. Com a sua dedicação, é extraordinariamente enriquecida a família, na igreja e na sociedade. A virgindade é uma forma de amor. Como sinal, recorda-nos a solicitude pelo reino, a urgência de entregar-se sem reservas ao serviço da evangelização, e é um reflexo da plenitude do céu, onde nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos, como diz Jesus no Evangelho de Mateus. São Paulo recomendava a virgindade, porque esperava, para breve, o regresso de Jesus Cristo, e queria que todos se concentrassem apenas na evangelização. O tempo é breve, dizia São Paulo. Contudo, ele deixa claro que era uma opinião pessoal, e um desejo dele, não uma exigência de Cristo. Não tenho, de São Paulo aos Coríntios, nenhum preceito do Senhor. Ao mesmo tempo, reconhecia o valor de ambas as vocações. Cada um recebe de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Neste sentido, diz São João Paulo II, que os textos bíblicos não oferecem motivo para sustentar nem a inferioridade do matrimônio, nem a superioridade da virgindade ou do celibato, devido à abstinência sexual. Em vez de se falar da superioridade da virgindade sobre todos os aspectos, parece mais apropriado mostrar que os diferentes estados de vida são complementares, de tal modo que um pode ser mais perfeito num sentido e outro pode sê-lo a partir de um ponto de vista diferente. Por exemplo, cita o Papa Francisco, Alexandre de Alis afirmava que, em certo sentido, o matrimônio pode se considerar superior aos restantes sacramentos, porque simboliza algo tão grande como a união de Cristo com a igreja ou a união da natureza divina com a humana. Portanto, não se trata de diminuir o valor do matrimônio em favor da continência e não existe fundamento algum para uma suposta contraposição. Se considerando uma certa tradição teológica se fala do estado de perfeição, não é por motivo da continência mesma, mas a propósito do conjunto da vida fundada sobre os conselhos evangélicos. Entretanto, uma pessoa casada pode viver a caridade num grau altíssimo e, assim, chega àquela perfeição que nasce da caridade mediante a fidelidade ao espírito dos referidos conselhos. Tal perfeição é possível e aceitável a cada homem. A virgindade tem o valor simbólico do amor que não necessita de possuir o outro, refletindo, assim, a liberdade do reino dos céus. É um convite para os esposos viverem o seu amor conjugal na perspectiva do amor definitivo a Cristo, como um caminho comum rumo à plenitude do reino. Por sua vez, o amor dos esposos apresenta outros valores simbólicos. Por um lado, é reflexo peculiar da trindade, porque a trindade é a unidade plena na qual existe também a distinção. Além disso, a família é um sinal cristológico, porque mostra a proximidade de Deus que compartilha a vida do ser humano unindo-se-lhe na encarnação, na cruz e na ressurreição. Cada cônjuge torna-se uma só carne com o outro e oferece-se a si mesmo para partilhar tudo com ele até o fim. Enquanto a virgindade é um sinal escatológico de Cristo ressuscitado, o matrimônio é um sinal histórico para nós que caminhamos na terra, um sinal de Cristo terreno que aceitou unir-se a nós e se deu até o derramamento do seu sangue. A virgindade e o matrimônio são e devem ser modalidades diferentes de amar, porque o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor. O celibato corre o risco de ser uma cômoda solidão, que dá liberdade para se mover automamente, mudar de local, tarefa e opção, dispor do seu próprio dinheiro, conviver com as mais variadas pessoas segundo a atração do momento. Neste caso, sobressai o testemunho das pessoas casadas. Aqueles que foram chamados à virgindade podem encontrar, em alguns casais de esposos, um sinal claro da fidelidade generosa e indestrutível de Deus à sua aliança, que podem estimular os seus corações a uma disponibilidade mais concreta e oblativa. Com efeito, há pessoas casadas que mantêm a sua fidelidade quando o cônjuge se tornou fisicamente desagradável ou deixou de satisfazer as suas necessidades. E fazem-no, não obstante muitas ocasiões, os convidarem à infidelidade ou ao abandono. Uma mulher, diz o Papa, pode cuidar do marido doente e ali, ao pé da cruz, volta a oferecer o sim do seu amor até a morte. Em semelhante amor, manifesta-se de forma esplêndida a dignidade de quem ama. Dignidade como reflexo da caridade. Já que é mais próprio da caridade amar do que ser amado. Uma capacidade de serviço oblativo e carinhoso pode ser observada também em muitas famílias com filhos difíceis e até ingratos. Isto faz desses pais um sinal do amor livre e desinteressado de Jesus. Tudo isto se torna para as pessoas celibatárias um convite a viver na sua dedicação ao reino com maior generosidade e disponibilidade. Hoje, a secularização, diz o Papa, ofuscou o valor de uma união para toda a vida e debilitou a riqueza da dedicação matrimonial. Pelo que? É preciso aprofundar os aspectos positivos do amor conjugal. E aqui o Papa fala do envelhecimento, diz que o alongamento da vida provocou algo que não era comum noutros tempos. A relação íntima e a mútua pertença devem ser mantidas durante quatro, cinco ou seis décadas. Isto gera a necessidade de renovar repetidas vezes a recíproca escolha. Na história de um casal, a aparência física muda, mas isso não é motivo para que a atração amorosa diminua. Um cônjuge enamora-se pela pessoa inteira do outro, com a sua própria identidade e não apenas pelo corpo. E, assim, o casal reitera a sua decisão de um pertencer ao outro, de um escolher o outro, e exprime esta escolha numa proximidade fiel e cheia de ternura. A nobreza da sua opção pelo outro, por ser intensa e profunda, desperta uma nova forma de emoção no cumprimento desta missão conjugal. Com efeito, a emoção provocada por outro ser humano, como pessoa, não tende de por si para o ato conjugal. adquire outras expressões sensíveis, porque o amor é uma única realidade, embora com distintas dimensões. Caso a caso, pode uma ou outra dimensão sobressair mais. O vínculo encontra novas modalidades e exige a decisão de reatá-lo repetidamente, e não só para o conservar, mas para o fazer crescer. É o caminho de se construir dia após dia. Entretanto, nada disso é possível se não se invoca o Espírito Santo, que não se clama todos os dias pedindo a sua graça, se não se procura a sua força sobrenatural, se não lhe fazemos presente o desejo de que derrame o seu fogo sobre o nosso amor para o fortalecer, orientar e transformar em cada nova situação. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.